Belezinha? Boa! E no novo, os corris são novos, né? Olha a ponta! Biquinho, 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 biquinho Olha tiozinho, vamos entregar, vamos ver o picolé Olha o carrinho da picolé Picolézinho vai a 3, picolézinho vai a 4 Estu, estuzinho Olha, não dá uma raiva disso Porque tá de um lado e o outro, a moto tá do outro Foda, eu vim na rodoviagem e peguei E pegar as equipamentos que fosse perto Que raiva Que raiva! Olha, eu não vejo que a gente vai recogiar hoje Se inscreva no canal. 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 Ah, e... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... E... A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA